Eu sempre te procuro bem dentro do meu coração Eu vou segundo as marcas deixadas pelo teu amor Teu beijo, teu sorriso, carícias que eu preciso Sentir na pele o teu calor Um sonho, uma leitura, palavras de ternura Saudades da tua paixão Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Eu sinto a tua falta E não resisto a tentação E não resisto a tentação Me rendo em outros braços Para fugir da solidão Tudo me lembra você Me invade um sentimento De culpa no momento Que existe só uma explicação Tudo me lembra você Na luz de cada amanhecer Teu olhar eu procuro Tudo me lembra você No escuro do anoitecer Meu amor eu te juro Meu amor eu te juro Tudo me lembra você Sei que estou na estrada perdido E o meu ponto final é você Mas ainda não estou vencido E no fim do caminho Eu te amarei outra vez 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 Eu te amarei outra vez